Olá meus amores, tá tudo bem com vocês? Hoje o Leiloca vai trazer um passo a passo, uma ideia. Vamos fazer aqui, montar juntos esses vários kits aqui, que vai sair um preço incrível, clientes vão amar. Olha só, nós vamos reaproveitar, claro, aqui a caixa de sabonete, tá? Da linha Todo Dia, pra fazer essas embalagens bem fáceis de fazer, bem rápidas. O laço também é super fácil, super prático e gasta só um pouquinho. Olha só, vamos usar, eu vou usar aqui esses produtos, que eu peguei bem baratinho. Então vamos fazer uns belos, uns presentes. Fica comigo então, vamos lá. Então vamos, primeira parte, você vai pegar a caixa de sabonete, você vai abrir ela com cuidadinho, com cuidadinho, tá? Tudo bem, pra tentar não ferir muito, não rasgar essa parte de dentro, já que a gente vai deixar ela, vai do avesso, né? Vai deixar ela do avesso. Então você tenta abrir assim, olha, aqui ó, que correto, como é essa? Aqui do lado você vai tentar abrir, como eu disse, devagarzinho, para não... Ó, pra deixar o máximo possível preservada. Aí o que que eu faço? Gente, já corto fora esse lado aqui, que tem essa coisa. Eu vou cortar ele fora pra você ter a ideia aqui de como é que a gente vai fazer pra ficar bem bacana. Ó, pegue a régua, gente, do holômetro praticamente, também a gente consegue, mas você pode usar a régua só pra marcar um pontinho aqui no meio, que eu quero deixar a altura dessa caixa de 5 centímetros. Então eu vou colocar aqui, olha, e vou marcar com o lápis aqui, ou com a caneta, 5 centímetros. Esse aqui é o meio, vai ficar assim, né? Vai ficar assim. Então aqui é o meio, aí você marca, vai contar dessa linha pra cá, tá? Então você vem e marca 5. O que é que eu faço agora? Já vou aqui com a minha tesoura, faço aquele olhar 43 aqui, ó, pra ir mais ou menos certo onde eu marquei, tá? Corta essa parte aqui fora. Gente do céu! Eu ia fazer várias caixinhas, até coloquei lá no meu Instagram, no Stories, que eu ia fazer, né, as caixinhas, mas depois eu disse, não, 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 não. Tô sem tempo já pra isso. Tô sem tempo, tá? Tô correndo aqui. Aí olha só o que você vai fazer agora, gente. Eu prefiro, tira aqui esse excesso de cola, tá? Tira. Eu prefiro usar a cola quente, tá? A cola quente vai ser melhor. Então você dá uma vincada assim, olha, para a parte de dentro, tudinho. Você faz assim, pra ficar mais, pronto, marcadinho. Aí você vai agora juntar aqui, põe pra dentro esse menor, aí você vai pegar a cola quente e você vai colar, tá? Pronto. Cola aqui, aí vem para o outro lado e faz a mesma coisa. Assim, ó, tá? Passa a cola e cola. Aí, gente, agora vem o que a gente vai fazer agora. A gente vai simplesmente dar uma decoradinha nessa caixa. Eu estou usando essa fita porque eu tenho muito, então eu vou usar ela. Como é que eu tô fazendo, gente? Também tô usando a cola quente aqui, olha, de boa. Só pra fixar essa aqui. Olha, vamos lá. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos pra montagem do kit, tá certo? Então vamos, né, amores? Vamos já, agora, montagem. Já até adiantei alguns aqui, mas resolvi trazer pra mostrar pra vocês como é que eu faço com a seda e tal, né? Porque eu sempre pergunto, então assim, vou usar metade de uma folha de papel de seda. E olha só, uma coisa que eu quero te falar, fica até o final e no decorrer desse vídeo, gente, eu vou mostrar, além dessa opção que eu já tô aqui adiantando pra você, olha, que vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Tá? Pois com o saco e o laço vai ficar show. É, vou botar tagzinha também pra ficar melhor ainda. Outra coisa, tá? Fica comigo porque no decorrer do vídeo eu vou te mostrar também uma outra opção que também fica muito show. E olha, eu gostei até menos que o sabonete, tá? Eu vou te dizer o que é já já, mas vamos fazer aqui, olha, posicione bem ao centro da sua caixinha e vá colocando bem devagar, sem amassar com força essa seda, tá bom? Coloque o sabonete líquido, agora você vem, ó, colocou o sabonete líquido, agora você vai colocar assim, olha, assim, olha, pra dentro com delicadeza, tá, gente? Que é pra ficar bonito, tá botando pra dentro aqui, depois você vai ajeitar, viu, gente? Tudo, tudo, tudo a gente vai ter que ajeitar depois. Vai colocando assim, olha, como vai ficando bonito, tá vendo? Tá vendo? Aqui a mesma coisa, olha, aqui atrás também. Vou colocar tudo aqui pra dentro de forma que fique bem fofinho, tá bom? Ok, já fizemos isso, olha, já ficou bacana, fofinho, maravilhoso, delicado, show de bola. Agora você vê que o sabonete, você abre aqui um pouquinho, olha, e você introduz aqui o sabonete, puxando um pouco a seda pra ela não afundar junto com o sabonete. Você dá uma puxadinha nela porque ela precisa ficar assim aqui na frente. Você compreendeu isso? Olha, presta atenção, hein, na aula da professora aqui, da professora meio noca. Venho com a seda. Vamos lá, gente, eu vou aqui adiantar e vocês continuem me acompanhando aí, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, gente, eu vou aqui. Vamos lá, gente. Agora nós vamos colocar o saco, gente. O saco é o tamanho 25 por 37, tá? Vamos lá, acompanhem. Vou começar aqui com vocês pra vocês verem, olha. Gente, peguem assim, ó, a caixinha e vá descendo ela de vaca pra não amassar tanto o saco. Viu? Tem gente que coloca aí, amassa todo o saco, faz assim, 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 assim. Não, não pode fazer isso não, gente. Eu gosto de tentar manter o saquinho bem, vamos dizer assim, menos amassado possível. Agora aqui, claro, né, que você tem que amassar porque você vai fechar. Olha, gente, vamos colocar o laço pra vocês verem como que fica lindo esse kit? E o precinho, gente, é exatamente esse que vocês viram aí na capa, tá? Dezenove e noventa vai ser o preço final desse presente. Eu ainda estou vendo como eu vou entregar, porque no caso, gente, esse valor de dezenove e noventa, ele não contempla a sacola, tá? Eu vou daqui a pouco acessar o app da natura porque eu não sei, não lembro de cabeça quanto que tá a sacolinha. Ah, deixa eu mostrar mais uma dica. Tira o ar, tá? Corta essas pontinhas pra tirar um pouco o ar. Aí, veja bem, você vai fazer assim, olha. Você vai dobrando assim, coloca a fita, aí você já vai dobrando um pouco assim, ó. Pra ele já entrar pra baixo assim, ó, bonitinho. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer com esse lado pra vocês poderem ver, né? Olha, aí você joga lá pra baixo. Agora vem cá, vou te mostrar como que ele vai ficar. Tá bom? Aqui atrás, gente, eu costumo fazer isso aqui porque a gente também pode depois reaproveitar esse laço. Caso você não venda o kit, sei lá. Você pode tirar um dado até cá. Olha só, essa sacolinha da natura aí é a sacola PP. E ela tá maravilhosamente bem pra esse presente. Acontece, gente, ó. Viram? Acontece que se você for colocar o custo da sacola também pra entregar pro cliente assim, bonitinho, eu não dá pra vender R$19,90. Eu, pelo menos, não consigo. Tá? Se você consegue aí, beleza. Mas eu não consigo. Então, com essa folhinha bonitinha, eu penso que eu vá acrescentar aí uns R$2,00 por aí, tá bom? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui com o nosso vlog, que hoje é montagem de presente desses baratinhos, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Gente, esses aqui que estão faltando, olha, tá? Eu vou aproveitar essas caixinhas aqui, vou te mostrar como que ficou nessa caixinha. É, já já, se você ficar comigo, vou usar essas tagzinhas aqui, olha, vai ficar coisa mais linda. Na verdade, eu já vou te mostrar aqui, antes que eu retome, agora eu vou finalizar com esses e botar as tags pra mostrar pra vocês. Mas antes, deixa eu mostrar como que ficou as outras opções que eu te falei pra você aguardar que eu ia te mostrar. Olha, gente, olha que lindo que ficou esses aqui. Eu usei, então, o sabonete líquido e usei no lugar do sabonete barra, eu usei uma toalhinha que me custou até mais barato que o próprio sabonete. Olha, olha, toquei nisso daqui, uma florzinha pra dar um diferencial, vou te mostrar aqui o amarelinho pra você ver que coisa mais fofa que ficou. Olha, viu? Que coisa fofinha. Mesmo valor, R$19,90. Olha o rosa, o rosa, eu ia falar lilás. Olha o rosa, gente, para tudo. Olha só que coisa mais fofinha. Não é? O que é que vocês acharam, gente? Eu amei. Essa aqui é na caixinha, dessas caixinhas que eu faço. Essa daqui, tá bom? Essa daqui é do próprio sabonete e essa também, tá? Então, deixa eu mostrando aqui pra vocês tudinho. Logo, porque você já vai deixando o like aí pra gente, né, gente? Se você achar que a gente merece essa curtida, então você vai e já deixa aí, né? Olha só, o resultado foi esse, gente. Olha como ficou lindo. Com a tagzinha. Ai, gente, eu fiquei apaixonada. E isso não dá trabalho nenhum, né? Pra mim, não é trabalho algum fazer esses presentinhos, porque além de gostar, né? Não precisa colar muito aquelas coisas de estar medindo com régua e tal. É tudo muito rápido, é tudo muito prático. Então, vamos lá. Vou usar aqui, olha, esse cachepozinho aqui. Como eu falei, ele é bem pequenininho, tá? Mas ficou bacana. Vou te mostrar aqui com sabonete todo dia, que eu fiz também, olha, gente. No cachepozinho. Esse aqui eu vou vender a R$25, tá? Com sabonete todo dia. Porque eu peguei mais caro ele. Ainda mais que tem florzinha, olha. E olha, a gente também gasta, né? Com as florzinhas secas aqui, tá? E tem o laço, tem também o saco, tem a seda e o cachepozinho. Então, vai ser R$25. Esse daqui tá com sabonete todo dia. Eu só fiz um desse, tá? Só fiz um desse. Eu vou deixá-lo aqui, tá? E esses outros aqui, eu vou acabar de montar agora. E já falta pouco aqui, né? Já estamos acabando. Não é mesmo? Então, vamos lá. Seda. Esse daqui é o pão que eu vou botar assim. Seda. Aí, aqui, ajeita a seda, bata a minha. Agora, eu vou ver como é que vai ficar. Coloca o sabonete. Aí, depois que você coloca, você vai finalizar aqui. Ajeitando a seda da melhor forma possível. Pra ela ficar assim, fofinha e bonitinha. Não é, pessoal? Não é mesmo? A parte de trás também tem que ser bem cuidada. Ó, tá? A parte de trás também tem que ter cuidadinho. De fazer bem lindo. Ó, rapidinho, né? Deixa eu colocar logo eles, que aí eu ponho no saco, coloco o laço e venho mostrar pra vocês tudo finalizado. Tá bom? Tá bom? E aí, algumas horas depois... Gente, você dá trabalho, né? Vocês que fazem kit, vocês sabem que a gente não consegue fazer isso aqui em meia hora, em 40 minutos, né? A gente leva bastante tempo. Ó, aqui, mas quando você vê o resultado, gente, olha só que maravilha. Deixa eu te contar, gente, essa tagzinha aqui, olha, dá uma olhadinha nessas tags, gente. Essas tags, elas são lindas, tá? E eu comprei da Tati, tá? Tá toda bonita. E olha só, essas daqui eu coloquei assim, com carinho, sabe por quê? Porque se Deus quiser, a gente vai vender antes do Natal, né? Quando a gente acredita bastante em algo, né? Aquilo acaba acontecendo. Então, vibrações positivas, tá? Coloquei vários assim, com carinho. Justamente pensando... Até porque, gente, com carinho também... Pegue com carinho, dá pra você vender no Natal também, né? Agora, Feliz Natal, não dá pra você vender em outra época. Então, vamos usar o bom senso, beleza? Tá, gente, espero que vocês tenham gostado, e eu curtido, ficar comigo nessa tarde linda. Muito obrigada pelo carinho, obrigada por ter ficado até aqui, gente. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus, façam, tá bom? E um cheiro. Tchau! Tchau! Tchau!